Música Parece que está tudo bem, os dois fizeram as pazes, vai o Ipsom para a cobrança da falta, levantou na grande área, toca de cabeça GOOOOOOOL É do Flamengo André Bahia com a número 4 de cabeça Aos 27 minutos, primeiro tempo, faz 1 a 0 o Flamengo, André Bahia, subiu o cabeceou sozinho 1 para o Flamengo, 0 para o Cruzeiro, o Flamengo vai se livrando do rebaixamento para a segundona É um gol que pode garantir o Flamengo na primeira divisão, 1 a 0 E olha gol de quem, Alex Escobar, André Bahia que está se despedindo, eu falava aqui, está se despedindo do Flamengo Verdade, que chegou a ser afastado Vai ficando com 82 pontos na terceira colocação do campeonato Olha que boa bola para o Felipe, invadiu a grande área, pode sair mais um, cruzamento é bom É do Flamengo Ibson 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 para o número 7 Na jogada do Felipe pela esquerda, ele fez o cruzamento, Ibson desviou 33 minutos, primeiro tempo de jogo, o Flamengo faz o segundo 2 para o Flamengo, 0 para o Cruzeiro, jogada em altíssima velocidade, hein Alex Escobar Verdade Lucas, a tabela quando ela é bem feita, fica muito difícil de ser marcada, né E dessa vez foi muito bem feito, o Ibson esperto, recuperou uma bola Tocou bem para o Felipe, a devolução foi ótima também 2 para o Santos, gol do Elano, 0 para o Vasco Olha o Flamengo chegando O Elton bateu o pé direito Gol É do Flamengo O Elton 4x9 Aos 34 minutos, o Flamengo já faz o terceiro Vai se garantindo na Série A do Campeonato Brasileiro Flamengo O Elton para o número 9 3 para o Flamengo 0 para o Cruzeiro Tá aí a repetição, o pé direito, o rasteiro Não deu para o Doni E agora, tem a impressão que pode ser uma grande goleada Flamengo venceu aqui em volta redonda o Atlético Paranaense 3x0 Derrotou o Paissandu por 4x1 E hoje pode ser mais uma goleada, hein Alex Escobar É, o Flamengo está desenhando essa goleada sim Contra o Cruzeiro E vem o Cruzeiro Pela esquerda com o Wagner Fred está pedindo na frente Cruzamento é para ele Desviou Gol É do Cruzeiro Fred com a número 9 Cruzamento da esquerda Partiu e desviou de pé direito No canto do goleiro Júlio César 37 minutos Primeiro tempo É um primeiro tempo com 4 gols até aqui Diminui o Cruzeiro 3 Flamengo 1 para o Cruzeiro Alex Escobar Bola perdida pelo China O Regis serviu muito bem o Wagner Que estava completamente solto Esse foi o primeiro erro da defesa do Flamengo na jogada Fred com a número 9 então Tor do gol vai sair Olha o cruzamento fechado André Bahia de novo Gol É do Flamengo André Bahia de novo Aos 42 minutos do primeiro tempo André Bahia subindo desviando no cantinho do goleiro Faz o segundo dele no jogo Faz o quarto gol do Flamengo Flamengo 4 Cruzeiro 1 Brilhando a estrela do zagueiro André Bahia Alex Escobar Cruzeiro saiu por causa de dores no joelho direito Wagner Colou boa bola para o Gladstone Olha o toque na frente O gol pintando Gol É do Cruzeiro Tapia com a número 17 Aos 45 minutos do primeiro tempo Primeiro tempo com muitos gols Tapia diminui para o Cruzeiro 4 para o Flamengo 2 para o Cruzeiro É jogo aberto hein Alex Escobar Bem aberto e muito bom eu diria né Fica rebaixado Atirso um pé esquerdo Uma bomba Que golaço Gol É do Flamengo Atirso um quadro número 15 Cobrando falta com muita violência 31 minutos do segundo tempo É o quinto gol do Flamengo 5 para o Flamengo Que cobrança de falta é essa 2 para o Cruzeiro Atirso um quadro número 15 Encheu o pé hein Alex Foi uma cobrança de falta maravilhosa E indefensável Um golaço 39 pontos o Grêmio Guaranique fez 2 a 0 né Olha o Felipe Pode sair o sexto gol Felipe tentou a rolada para o Fabiano Bola voltou para ele Na entrada na grande área O Felipe clareou Pé-la esquerda por cobertura Que golaço Gol É do Flamengo É do Flamengo um golaço do Felipe Aos 46 do finalzinho do jogo Um gol de puro talento Olha só os jogadores reverenciando o Felipe agora É muita habilidade Muito talento Felipe Gol de craque 6 para o Flamengo 2 para o Cruzeiro É valeu ingresso hein Alex Escovar Pra fazer esse gol aí tem que saber viu Não é qualquer um não Golaço Golaço do Felipe Que é um grande jogador Tem um talento maravilhoso Maravilhoso Golaço do Felipe A CIDADE NO BRASIL